Salve pro Beatfellas! Salve pro Beatfellas! Salve Beatfellas! Eita! Diretamente da Venezuela Muito barulho para a Calavrox! É... Bora, bora, bora! Mais um... Um somzinho aí só pra gente ver se tá certinho Bastante coisa, hein? Bastante coisa Bora que vamos então 1, 2, 3, Beatbox Nacional 1, 2, 3! Beatbox Nacional! Boa noite, gente! Eu sou o Calavrox Representando Venezuela e Curitiba o mesmo hotel Quem sabe canta canta Sim, quem não sabe canta igualmente Tô com tédio de suas excusas Sim, basta esse contexto Tô cansado de suas... Tô com tédio de suas excusas Há de ser... Há de ser típicos Se teca com problema É isso abona su canto Isi típicos 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 Você vê são tudo Típicos 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 Estou com o tejo Estou cansado Estou com o problema Estou com o nosso canto 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 Estou com o nosso canto